o salve-se rapazinha bora começar mais um canal mas esse aqui um blogzinho para você ver eu falei que eu ia tá fazendo algum blog no canal e o blog de hoje vai ser uma parte 2 aquele vídeo que eu fiz é um dia na apresentador de conteúdo pequeno e hoje vai ser a parte 2 eu estou registrando alguns vídeos aqui para o canal então vão acompanhar comigo aqui já tô na edição de um vídeo certo eu tô com o jogo aberto aqui mas não tô jogando estou registrando um vídeo esse vídeo aqui que tá sendo gravado por esse vídeo é eu tô jogando mouse teclado naquele no caso desse tipo que os meus controles quebraram para que ele tá funcionando mas ele tá com drift analógico não tá péssimo para jogar aqui olha isso o analógico simplesmente morreu ele durou muito tipo durou uns 10 anos durou muito e esse aqui foi um um azar de controle que eu comprei ele até tá com o analógico de boa pode ver mas ele não tem mais o clique ele clique não funciona é só isso que tá zoado nele então então funcionando tá esse aqui tá funcionando mas o analógico foi de F esse aqui tá funcionando mas o analógico também foi de F e aquele também tá funcionando mas o analógico foi de F então tô muito azarado é se não comprar um pouco eu editando os vídeos aqui provavelmente vocês vão ver no time lápis a passar tipo rapidão assim e eu só eu gosto de gravar esses vídeos porque acho uma uma vez da hora coloca uma musiquinha da hora vai me perguntar como é que você vive dos conteúdos como é que você gera os conteúdos demais e infelizmente barra felizmente um dos conteúdos só que não é nada tipo nossa eu tô rico e eu vou ficar rico amanhã não é muito difícil ver de conteúdo ainda mais quando você é pequeno então principalmente esses vídeos para se um dia sei lá é acabada no certo eu poder ver se falar putz aquela época eu achava que não ia dar certo e agora deu certo bom se um dia der certo um saldo que o Matheus do futuro aí E 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 aí Boa rapaziada a gente tem o vídeo vocês viram o time lápis aí não deixei até eu terminar de dar o vídeo que ficar muito longo certo time lá para você dar uma boa uma boa diminuída no tempo mas acabei de editar o vídeo já tá o padrão canal só já fiz a também agora só vou colocar também e subir esse vídeo como eu falei vocês já viram esse vídeo antes desse esse vídeo tá sendo depois desse e mas eu tô mostrando o background aqui né os bastidores tudo mais tô com o jogo aberto aqui até agora caso precisasse fazer alguma alguma coisa do tipo mas não precisei e mano queria falar para vocês também que eu faço live todo dia na Twitch certo lives todo dia na Twitch certo eu tô fazendo nas duas plataformas no tempo tanto aqui no YouTube quanto na Twitch então se você quiser assistir aqui quiser assistir na Twitch não vai fazer tanta diferença para mim ambas plataformas vai ser bom você tá assistindo vai de você você assistir no YouTube você não tomar D e na Twitch você acaba tomando a D né se você não tivesse sub e tudo mais mas enfim não isso não atrapalha a as lives e nem a qualidade a qualidade é a mesma e a resenha também a mesma certo a rapaziada muito bom dia é bom ontem eu não consegui gravar alguns trechos da live também também acabou que bem que faltou gravar algumas coisas porque ontem eu fiquei fazendo live e tal não fiz muito tempo também mas que fazendo live e tal aí fechei a live tava cansadão deidei para achar alguma coisa e capotei então já acordei aqui e tomei um banho e tô tomando um cafezinho aqui outra dela quente café com leite vou achar algumas coisas aqui e e é isso vou dar um vou ter que dar uma geral no quarto hoje vocês vão acompanhar um pouco como é que eu dou uma faxina total aqui e aí tá ali no cenáriozinho aqui no setup e tal e tudo mais então é isso fechou é esse vídeo tá meio tá meio bagunçado mas vai dar certo vai dar certo então vou tomar um cafezão aqui e assim tomar café vou dar uma geral aqui se vão comprar demorou então é isso E aí 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 Bom rapace você já tomei aquele café shampoo Agora vou dar um banho na S 선택er ela ali E depois partindo pro quarto pra não dar uma geral mas Toma qualquer outro problema porque arrumar sabia que tudo é foda e tirar pó para saber seam tipo difícil Mas vou lá né me赔 nos comentários selection gostos desses vídeos Esse vídeo tem mais típico um blog mostrando as найдas que eu faço e tal eu também tô pensando em quando eu voltar a treinar de novo né que eu tô ainda com um preparativo mental para apontar as coisas que eu tava fazendo esse tempo atrás aconteceu umas paradas e tal depois eu explico melhor para vocês e se vocês também querem esse tipo de vídeo comenta aqui embaixo então é isso e vou dar uma geral aqui né o 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